Direto da Redação Com o garotinho postando notas Nas redes sociais Cobrando, puxando a orelha do filho E mais recentemente Agora Durante a semana Teve assim, digamos Uma Uma discussão Mais acalorada O Vladimir Garotinho, ele foi a Brasília Ele está afiliado Ao Progressistas, ele é Pré-candidato à reeleição E na cidade de Campos Lançava-se candidato pelo PL O deputado Felipe Poubel Ele estava transferindo o domicílio para a cidade de Campos Ele tinha manifestado essa intenção Para disputar a eleição A prefeitura pelo PL E o Felipe Poubel, ele seria um player Assim, considerável na eleição Porque ele erra, ele tem uma identidade muito grande Com o eleitor Do ex-presidente Jair Bolsonaro O bolsonarista E na cidade de Campos, o Bolsonaro Ele teve quase 60% Chegou a 60% dos votos no segundo turno Na eleição de 2020 Acho que foi isso Mas o Vladimir, ele deu um salto por cima Ele foi A Brasília Ele esteve com o senador Flávio Bolsonaro O senador Flávio Bolsonaro Anunciou o aporte de 5,5 milhões Em emenda parlamentar para a cidade de Campos Você está conferindo aí agora Na minha coluna No Diário da Guanabara Essas informações Está em diário da Guanabara.com.br Ou dgrj.com.br E logo depois O que o Flávio Bolsonaro faz Ele anuncia Que o PL em Campos vai ficar Vai apoiar Vladimir Em retribuição A última eleição E o Vladimir Ele assume o controle do PL E nomeia E dá o PL Entrega o PL Cai nas mãos do Tiago Ferruge Que é um auxiliar Trabalha com o Vladimir E o Tiago Ferruge Ele foi processado Foi preso Usou tornozeleira eletrônica Por corrupção eleitoral No âmbito da operação Chequinho E vamos lembrar aqui Que A tropa Bolsonaro Se refere ao presidente Lula Como ex-condenado Descondenado Como descondenado Primeira vez que eu ouvi Falar nesse termo E agora o PL Ele vai para as mãos Por influência Por Por meio do Flávio Bolsonaro Para as mãos do Tiago Ferruge Que seria em tese Nessa lógica também Um descondenado Não existe essa nomenclatura Mas se é para Se é para Referenciar do jeito Que ele se refer Ele referencia O presidente Luiz Inácio Lula Então vamos aí Mas esse é o menos É o tópico talvez Menos importante Nessa situação Mas o que aconteceu O ex-governador Antônio Garotinho Ele disse Que quem articulou Tudo isso Pelo prestígio Que tem Garotinho foi governador Duas vezes Foi governador Elegeu a mulher governadora Foi terceiro colocado Em uma eleição presidencial Garotinho foi líder Da bancada do PL Na Câmara Federal Então ele é uma figura De expressão Pelo rical político Que tem Pela história Política que tem E ele foi importante Segundo ele Para articular ele Iniciou esse processo De articulação Porque ele por exemplo Colocou a filha Clarissa Candidata a senadora Na chapa com o Bolsonaro Fez essa aproximação Praticamente rompeu Todo um passado histórico Dele de esquerda Aliando-se a Jair Bolsonaro Naquela ocasião E ele disse Que ele articulou Isso tudo E o Vladimir depois Dá um salto Por cima Vai lá E articula E exclui ele E aí ele usa Um termo Exclui mais uma vez Ele é excluído Do processo decisório Mais uma vez E eu vou ler aqui O trecho da coluna Que diz aqui o seguinte Olha O comando do PL Na cidade de Campos O Goitacasa Norte Fluminense É o estopim De uma guerra Entre bolsonaristas No estado do Rio O detonador É o senador Flávio Bolsonaro Que entregou o comando Da legenda Em nível local O grupo do prefeito Vladimir Garotinho Progressista Filho do ex-governador Do Rio Antônio Garotinho O senador Deu o presente Sem consultar As bases locais Quando o deputado Felipe Paul Bell Um bolsonarista Raiz Anunciava a transferência De domicílio Para a cidade Visando disputar A sucessão municipal As reações Começaram na alerje Com deputados Do partido Criticando Com o concubinato De um integrante Do clã Bolsonaro Com o integrante Do clã Garotinho Agora o PL De Campos Passa ao comando De Tiago Ferruge Que fez campanha Para Lula Em 2022 Além de ter sido Um dos alvos Da operação Chequinho Compra de votos Na eleição De 2016 Sendo preso E chegando A usar Tornozeleira Eletrônica Por um período Ferruge Derruba A construção Da narrativa Entre aspas Ex-condenado Não é ex-condenado É descondenado Termos sempre usados Para a extrema direita Para desqualificar Lula Abre aspas Para uma frase Do professor Marcos Pedrovis Que também escreveu Sobre o tema É a moral flexível Do bolsonarismo Observou o cientista Social Marcos Pedrovis Professor da UEMF Universidade Estadual Do Norte Fluminense Ao comentar o tema Em artigo No portal Viu A candidatura De Paul Bell Provocava urticária No governo Vladimir Porque o ricaldo Bolsonarismo É grande na cidade Jair Bolsonaro Teve 63,14% Dos votos No segundo turno Nas eleições De 2022 Contra 36,86% De Lula Ao mesmo tempo Nada Contra o projeto Nacional Que prioriza A eleição De prefeitos E vereadores Pela legenda Desando fortalecer O partido Para o pleito Presidencial De 2026 Então aqui é descrito Olha A capitulação Do PL Em campos Ocorreu logo Após Flávio Bolsonaro Anunciar Um aporte De 5,5 milhões Em emenda Parlamentar Para o governo Vladimir E as reações Entendeu o cenário E permeado Permeado por vitórias E isso aí E isso aí E isso aí cometeu Erros Cometeu acertos Não importa Mas ele criou Uma trajetória política Que permitiu a eleição Do filho Da esposa Da filha E agora No plano político Local Ele estaria sendo A cotovelado Excluído Pelo filho Vladimir Que tentaria Se distanciar Criar uma identidade Dele Do Vladimir Se distanciando Do pai Da figura Do pai Do garotinho O que é impossível Está intrinsecamente Atrelada Dificilmente Isso iria acontecer Eu não estou querendo Explicitar uma briga Entre pai e filho Que é sempre muito chato Eu não quero fazer isso Não tem razão Eu acho que Nunca é bom Você estimular Esse tipo de coisa O bom é que O filho se orgulhe Do pai Que o pai se orgulhe Do filho Que haja uma harmonia Entre pai e filho Que pai e filho Sejam parceiros Que essa harmonia Que eu procuro ter Com os meus filhos E que tenho Com os meus filhos Eu espero que Todos os pais E filhos Eles tenham também Essa harmonia Então eu estou longe aqui De ficar jogando Jogando fogo Jogando lenha Na fogueira Jogando combustível Na fogueira Mas o que Garotinho Expressa ali Com uma frase Que ele extraiu Do provérbio de Salomão Que é a seguinte A soberba Precede A ruína Um recado direto Ao filho E no vídeo Que ele gravou Que está aí Na minha coluna Ele É muito mais Incisivo E tem trechos ali Que numa etapa Posterior Não vou fazer isso hoje Eu vou pincelar Que Garotinho Nas entrelinhas De forma subliminar Ele sugere Algumas coisas ali Que são sérias Eu gostaria De colocar o vídeo Do Garotinho Dá tempo Colocar rapidinho Aí dá Não dá Vamos ao vídeo Do Garotinho Rapidinho Por favor Olá amigos Eu me comprometi Com vocês Do nosso grupo Opinião Garotinho Explicar Esse Fato do PL No município No município De Campos Que caiu aí Como uma surpresa Para muitas pessoas Eu na verdade Vinha articulando Com As lideranças Nacionais Do PL A vinda do partido Para Base Do governo Vladimir Cheguei a conversar Inclusive Por telefone Rapidamente Com o presidente Ex-presidente Bolsonaro Conversei Com o Altineu Cortes Recebi ligações De apoio E incentivo Do deputado Sóstin Escavalcante Comuniquei Isso Inclusive Ao Vladimir Que Surpreso Me disse Olha Mas o partido Já está em outro Caminho Campos É verdade Mas Eu fiz Ver que Pelo apoio Que Foi dado Ao Então Candidato Bolsonaro Por Clarissa Minha filha Por mim E a grande Votação Que ele teve Na cidade Inclusive No Segundo Outono Com Uma carreata Feita Onde Onde o Prefeito Participou Isso Deveria Se reverter Agora Num apoio A candidatura dele Pois bem Dias Depois Destas Conversas Todas Que eu tive A nível Nacional Eu Comuniquei A Vladimir E ele Então Recebeu Um telefonema Do senador Flávio Bolsonaro Pedindo a ele Que fosse A Brasília Para tratar De um assunto De emendas Parlamentares Que ele tinha Recursos Nada de partido Político Nada de apoio E lá Para minha Total tristeza E até Uma certa Indignação Vladimir Acertou Eu não sei O motivo Que O partido Em campos Ficaria Sob O comando Dele E que ele Ele Iria Escolher Os membros Da executiva Do partido No município De campos E assim Fez Eu não entendo Com toda sinceridade Porque O meu filho Me excluiu Mais uma vez Da participação Política Na cidade Há um provérbio Que diz Que a soberba Precede A ruína Não é a primeira vez Ele não me ouve E que vai acabar Tendo problemas Quando Iria acontecer Eleição Da câmara Antecipada Eu disse Olha Não antecipe Porque Vai perder Perdeu E vocês viram As complicações Que Ele teve que enfrentar Na Câmara De vereadores Eu tenho dito Para Não trazer Determinadas Pessoas Para o grupo Como por exemplo Vou citar só Esse último exemplo Não é o único Mas posso citar Esse último Porque esse Chega a ser Repugnante Um sujeito Desonesto Nefasto Um verdadeiro Canalha Marcos Soares Ele traz Marcos Soares Ele está articulando Inclusive Em nome do grupo Eu vou dizer Que Da minha tristeza Com tudo Que está acontecendo Muito triste Porque Eu não gosto De misturar As coisas Mas Eu também Não posso Esconder Determinadas Questões Apenas Porque É meu Filho Quando eu tive Por exemplo Que ter Um afastamento Político Do meu irmão Por não Concordar Com a maneira Que ele via Política Uma forma Patrimonialista Eu me afastei Olha Ele cita E forma Patrimonialista Ele fala No vídeo Não sabe O motivo Quando se refere Ao entendimento De Vladimir Com Flávio Bolsonaro Essa questão De PL E garotinho Deixou E deixa Algumas coisas Nas entrelinhas Ali Eu conheço Garotinho Eu acho Como repórter Há mais de Três décadas Assim Viemos até A aproximação A conversar Muito Até em forma Muito mais recente Mas assim Foi muito elegante Comigo Muito educado Comigo Que sempre me respeitou Muito Depois que a gente Conversou E eu Sinceramente Sempre me tratou Com muita delicadeza Foi sempre Muito gentil Comigo A gente já teve Embarte no passado Mas garotinho Sempre foi muito gentil Comigo Nesse período De aproximação Que a gente conversou E Acho que Vladimir Perde muito Com esse afastamento Dele Porque Ele tem uma leitura Do processo político Processo histórico No estado do Rio De janeiro Processo histórico No Brasil Ele tem Um faro Político Que eu acho Imprudência Vladimir Descartar Não sei se Isso é um bom negócio Para o Vladimir Não As pessoas Podem discordar De garotinho De tudo Pode ter críticas A ele Mas Eu acho que Nesse aspecto Aí Vladimir Ele Comete um pecado Tem que ter cuidado Que o poder cega As pessoas ficam cegas Com o poder O poder inebria muito E Garotinho Ele entende Do processo político Música 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 Legenda Adriana Zanotto